Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, trazendo mais um vídeo aí para você que é inscrito no nosso canal. Dessa feita, pessoal, com mais um refrigerador Electrolux, mais uma DF80. Até parece, pessoal, que esses aparelhos aqui nos perseguem, não é? Sempre estou postando vídeo aí desses aparelhos da Electrolux. E como sempre, a reclamação do cliente é a mesma. O aparelho deixou de congelar na parte do freezer e deixou de resfriar na parte do refrigerador. Então vamos lá, pessoal. Isso pode ser um defeito elétrico, pode ser um defeito eletrônico, pode ser um defeito mecânico. O que nós temos que prestar atenção é sempre o seguinte. Verificar se a placa interface está acendendo, se ela está funcionando direitinho. Porque essa plaquinha daqui interfere diretamente na placa de potência. Se ela estiver em curto, se ela estiver danificada, ela tem o poder de desligar o equipamento. Então, primeira coisa, verificar se a placa interface está funcionando. Segundo, verificar se o compressor está funcionando. Porque às vezes, por defeito da interface ou por defeito da placa de potência, o compressor pode deixar de funcionar. Então, pode ser a placa de potência, dentre outras coisas, como relé, protetor térmico, pode ser sensor também. Então, eu tenho que estar verificando tudo isso. Vamos lá, o compressor está funcionando. O que é que eu tenho que observar? Se o fluido refrigerante está condensando no condensador. Opa! Não está condensando. Então, isso diz para mim que pode ser um possível vazamento. Então, o que é que nós temos que fazer nessa situação? Desligar o equipamento da tomada e verificar se o mesmo está com fluido refrigerante. Então, como é que nós fazemos isso? Abrimos inicialmente a linha de serviço e depois retiramos o filtro secador para saber se a carga de fluido está completa ou pela metade. Pelo volume de fluido refrigerante, dá para a gente saber. Porque, de repente, pode ser saturação do fio do secador, pode ser obstrução do tubo capilar, dentre outras coisinhas, como baixa compressão no compressor. Nesse caso específico aqui, não tinha nada de fluido refrigerante. O que é que isso diz para nós? Um possível vazamento. Mas aí você diz, mas e aí, doutor, onde pode estar esse possível vazamento? Pessoal, nesse tipo de equipamento aqui, em que o condensador fica submerso na água condensada, na água de degelo, às vezes acontece muito de dar vazamento. Assim como pode também dar vazamento no subcondensador, no pré-condensador, se o aparelho tiver, ou então até mesmo na linha de sucção do evaporador. Pois no evaporador é muito difícil dar vazamento em equipamentos do modelo Force Free, tá? É muito difícil dar vazamento no evaporador. Normalmente, os vazamentos dá-se no condensador, no subcondensador, ou então na linha de sucção do compressor. Aí você diz, e aonde é que está esse vazamento aí? Vamos lá, pessoal. Eu preciso, inicialmente, o que é que eu faço? Eu desligo o condensador do subcondensador e vou pressurizar esse carinha daqui com a bandeja mergulhada em água. Mas aí você pode dizer, mas e aí, doutor, essa água o compressor não vai puxar? Não, pessoal. Aqui é linha de descarga, tá? O compressor só suciona água pela linha de sucção. Na linha de descarga, ele expele. Mas, de repente, se o vazamento for grande, a água pode, sim, penetrar no condensador. É por isso que é obrigatório a gente sempre estar fazendo a limpeza desse cara. Então, o que é que eu fiz aqui? Desliguei o subcondensador e o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar pressurizando o condensador, onde eu já instalei uma válvula Shiraide aqui na linha de serviço. Vou funcionar o compressor e vou, com o dedo, fechar esse lado aqui para ver se a gente encontra algum possível vazamento aqui no condensador. Se não tiver vazamento aqui no condensador, provavelmente o vazamento esteja no subcondensador ou, então, na linha de sucção. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou ligar o aparelho, tá? Esse cabo azul que vocês estão vendo aqui é o aterramento que o cliente pediu para instalar. O eletricista instalou. Vou ligar aqui o equipamento. Vamos ver. O compressor já entrou em funcionamento. Eu travei aqui a hélice do ventilador e vou fechar aqui. Deixa eu ver aqui se vamos encontrar alguma coisa. Olha aqui, pessoal. Tá vendo o vazamentinho aí? Só fechando aqui a linha de descarga, a linha de saída do condensador, já dá para a gente diagnosticar, ver se o vazamento é no condensador. Como vocês podem ver, tá borbulhando ali, tá vendo? Então, o que é que isso diz para nós? Está com vazamento aí na... Essa parte do condensador funciona como uma resistência, pois ela aquece e faz evaporar toda a água condensada do degelo do aparelho. Então, o que é que nós vamos ter que estar fazendo aqui nessa situação? Vou desligar o equipamento aqui. Desliguei, tá? Vamos ter que estar arrancando o condensador aqui do local. Avaliarmos a condição do tubo, porque às vezes nós precisamos retirar o tubo para substituir. Às vezes o tubo, pelo simples fato de estar mergulhando água, ele tem uma queda muito brusca de temperatura, porque ele está ligado à linha de descarga do compressor e já entra em contato direto com a temperatura da água, que é uma temperatura ambiente. Então, o que acontece? Esse choque térmico faz com que o tubo sofra desgaste, um desgaste precoce. É por isso que até alguns tubos vêm revestidos com plásticozinho, algum tipo de material, algum tipo de isolante. Mas mesmo assim, esse isolante, ele resseca, ele quebra-se e acaba enferrujando o tubo, já que o mesmo é de aço. Então, vou desmontar tudo isso aqui e já volto com vocês. Como vocês podem ver, já tirei aqui o condensador do local, tá? Olha para isso aqui, pessoal. Olha como está as condições do tubo aqui. Vocês estão vendo? Olha para isso aqui. Deixa eu dar uma rasgadinha aqui, para nós verificarmos melhor. Nesse caso daqui, pessoal, não adianta soldar, tá? O tubo está totalmente fora de condições de trabalho. Olha o que a ferruja fez aqui, olha. Esbagaçou totalmente, olha. Mesmo estando com esse isolante aqui, o isolante acaba se rasgando por conta da temperatura e acaba gerando isso aqui. Olha para isso aqui, olha. Está vendo aqui, pessoal? Aí você diz, sim, doutor, mas e aí? O que é que você vai fazer nessa situação? Vou ter que estar colocando um outro tubo, pessoal. Vou pegar aqui um tubo de um quarto, tá? Vou montar uma serpentina. Vou soldar aqui na saída do compressor e emendar no condensador. Fazendo isso daí, problema resolvido. Para tirar esse condensador aqui, somente se for fazer serviço de reoperação de gás, tá? Eu digo isso porque muita gente no canal tem dito para mim, doutor, como tirar a bandeja para limpar. Pessoal, se o seu aparelho estiver funcionando corretamente, use um aspirador de pó, aqueles que usa para água, tá? Succione tudo ali ou então com um paninho, limpando sempre com cuidado. Mas para retirar a bandeja para limpar ou lavar o condensador, somente em serviço de reoperação de gás. Vou fazer esse serviço aqui, tá? E problema resolvido. Mas aí você diz, mas e aí, doutor, você não vai mostrar para nós o serviço? Pessoal, eu tenho uma novidade aí para vocês. Futuramente, eu estarei lançando um curso aí de refrigeração, voltado especificamente para a linha de refrigeradores, tá? Nesse curso, eu estarei falando sobre tudo sobre refrigeradores. Problemas elétricos, problema eletrônico, problema mecânico. Eu estarei ensinando a vocês a fazer tudo. O nome do curso será o pulo do gato dos refrigeradores. Então aguarde que logo, logo eu estarei lançando esse curso aí, tá? Onde eu estarei mostrando para vocês as facilidades para consertar um refrigerador da linha doméstica. Beleza, pessoal? Vou terminar meu serviço aqui, fazendo, trocando a serpentina, tá? Não esquecer de trocar o frio do secador, fazer vácuo no equipamento, para fazer assim a reoperação de gás. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do doutor Recheração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, pessoal, que Deus continue te abençoando da mesma forma. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!